E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Rebelde das Terras Devastadas. Pra participar do sorteio dessa K é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Rebelde e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E galera, só um spoilerzinho aqui no vídeo. A gente ganhou uma faca e eu tinha falado pra galera na live que se viesse a faca eu iria sortear no vídeo. Então fica ligado, o link do sorteio da faca que eu ganhei nesse vídeo vai estar no comentário fixado. Se eu esquecer de colocar no comentário fixado, me cobrem nas redes sociais. Mas muito provavelmente vai estar no comentário fixado, fechou? Vou sortear pra vocês porque promessa é dívida. Então a faca que veio no vídeo de hoje é do vídeo, fechou? Forte abraço, vamos lá pro vídeo. Salve! Salve, rapaziada, quem não me conhece. Eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu estou aqui para fazer o último capítulo da saga dos 7 mil reais na Steam. Basicamente eu vendi 8.600 reais em skins e chegou no meu saldo 7 mil. E eu estou abrindo esses 7 mil reais em caixas pra ver se a gente consegue alguma coisa de bom. Hoje vai ser o último episódio e o mais insano porque hoje a gente vai abrir 50 caixas da teia fragmentada que só a caixa custa 15 reais e 50 caixas de luva. Então vamos que vamos. Ai meu Deus do céu, eu estou com medo. Porque, na moral, é a última chance. Nossa, a gente tem 2.500 reais pra abrir essas 100 caixas. A de luva custa 3 reais, a teia fragmentada custa 15 e cada caixa custa... e cada chave custa 13. Então, totalizando, dá quase 2.500 reais. Se você gosta desse estilo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então vamos que vamos, rapaziada. Já vou comprar aqui, ó, 50 caixas de luva e 50 da caixa da teia fragmentada... 791 reais. Uh-lá-lá. E ó, aqui dentro do jogo, 100 novas caixas. Tudo aqui pra gente fazer aquela loucura. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Pra você entrar no site, o link tá na descrição e caso você queira depositar, eu tenho um presente pra você de 35% de bônus. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SAULO. Aí você vai ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar por SKIM, você clica em With SKIMS, utiliza o cupom SAULO e adiciona fundos à conta. E se você quiser depositar por boleto bancário ou transferência, você clica aqui em Viaje 2 AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Além dos 35% de bônus, utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma talondopla no valor de R$3.200, muito linda. E pra participar, basta você utilizar o cupom SAULO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar, porque esse cupom é ilimitado no número de utilizações. Vale a pena demais. Tamo com 486 dólares. Vamos, mano, vamos dar ali, vamos dar ali hoje na Bitcoin, que é a queridinha de vocês. Ela tá criando R$28 cada um, mas vamos 10 vezes ela. E é ruim. Mais 5 Bitcoin, vou botar fé, vou botar, vou botar fé, mano. Ah, mano. Não é possível. Caixinha de luva, caixinha de luva. Na Luvita, play. Passa pro lado. Aprimoramento. Vamos tentar transformar essa luva em uma luva decente, né, mano? Tentar transformar essa luva em uma Amphibius. Amphibius é legal pra caramba. Ah, nossa, Super Conductor é muito louca. 30%, será que vai? Foi! Safe! Safe, safe. Eu vou pegar a Super Conductor pra mim. E vou tentar transformar essa Empower. Wesleyan Rebel, pra vocês, hein? Pra sorteio do vídeo. Vai. Safe. Então eu vou pegar a AK Wesleyan Rebel pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. E a Luvinha, pra mim, né? Luvinha bem nice, Super Conductor. Eu acho ela bem bonita. E agora ainda sobrou uma Bloodsport pra gente fazer alguma coisa, mano. É de Lotus por R$500? Sei lá. Uma Gutfade? Gutfade pode ser que sim. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora vamos só esperar. Vamos esperar chegar essas duas skinzinhas. Aí a gente vai aqui pro CS pra abrir essas 100 caixinhas. Chegou a lufa. Vale 400 dólares. Mas vamos dar uma olhada se vale a pena aceitar ela ou não. Pelo visto aqui, zero... É. E aí? Vou deixar na mão do chat. E aí, chat? Pega ou não pega? Eu tô em live, twitch.tv barra sala. Pega, 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 pega. Galera, tudo falando pra pegar. Então vamos pegar. Peguei. E agora vamos esperar a... Cadê vos outros? Vos outros? E acabou de chegar aqui a casinha de vocês. Vale 26 dólares. Olha só. 140 reais. Bem nice essa caixinha. Pra participar do seu pedaço da caixinha, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag rebelde e o seu trade link do lado. Olha só. A luvinha já tá aqui no inventário. Float 0.62. E a casinha veio com float 0.20. Mano, muito linda mesmo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui. Vamos começar pela caixa de luva, mano. Vamos começar pela caixa de luva. Ai, me desejem sorte. Por favor, meu Deus do céu. Ó, a primeira já veio rosa. Eu gosto de skin rosa. Bora. Vem, luvinha. Vem, luvinha. Vem, vem, vem. Vem, vem. 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 Luvinha. Luvinha? Últimas 10 caixas de luva. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Eu quero o hippie logo. Hipie logo. Vai, hippie. Uhul, hippie. Aê. Hipamu. 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 Se vier a faca eu sortei pra galera do vídeo. Melhor do que nada, mano. Melhor do que nada. Vai, se vier a faca é do vídeo. Se vier a faca é do vídeo. Fodos. Quem confia nas ontem aqui? Alpi. Bem desgastado. StatTrek. 520 reais. Boa. Pelo menos uma, mano. Olha que linda a Alpi, mano. Gostei, gostei. Pelo menos uma coisa boa, né, mano? Porra. Vamos lá, últimas dez, hein, galera. Últimas dez caixas da teia Fregimenté. Fregimenté. Boa, caralho. É isso, mano. É isso. É isso, mano. É isso, mano. É isso. É do vídeo. Eu falei que se viesse faca era do vídeo. Eu falei que se viesse a faca era do vídeo. 850 reais pra galera do vídeo aí, mano. God, God. Já vou até criar o sorteio. Já vou até criar o sorteio pra vocês, mano. God. God, God. Veio a faca no último... Nas últimas três caixas, mano. Veio a faca nas últimas três caixas, mano. Eu não acredito. É do vídeo. É do vídeo. É do vídeo. God, God. God. Nunca critiquei, mano. Nunca critiquei. Levei um susto na hora que eu vi a faquinha, mano. Bonita, bonita. Meio bunda, meio bunda. Podia ser melhor, não. Podia ser muito melhor. Mas, entretanto, todavia, mano. É uma faquinha, de qualquer maneira. Eu vou até bater a print aqui. Pá, pum. Sorteio do vídeo de hoje, mano. Além do sorteio da AK pra vocês, ainda vocês poderão participar do sorteio da faquinha camuflagem digital floresta. Vai ser realizado no dia 28 de julho. Vamos que vamos. Já vou até criar aqui o sorteio. E, rapaziada, acabei de ter a informação aqui da galera da live que ela é top 9 mundial. Não sei se é verdade. Eu vou atrás dessa informação agora. Bom, já criei aqui o sorteio faca de cordão e camuflagem digital. Top 9 mundial pelo que a galera falou. Mas, eu vou conferir agora aqui com vocês. E, pra participar, mano, o link desse sorteio vai estar no comentário fixado. Se eu esquecer de colocar no comentário fixado, me cobrem nas redes sociais. Fala, Saulão, você esqueceu do link do sorteio. Saulão, você esqueceu do link do sorteio. Que aí, eu vou colocar aí pra vocês no comentário fixado. Fechou? Mas, de qualquer forma, ó. Vou botar aqui, ó. Acabou. Acabei, ó. Sorteio de faca pra vocês. De qualquer forma, ó. Lá no meu Twitter. Se eu esquecer, entra no meu Twitter. Tá aqui o link, ó. Você entrou no meu perfil do meu Twitter. Tá aqui o link. Sorteio de faca pra vocês. Você entra aqui e participa. Fechou? Mas, provavelmente, vai estar no link do comentário fixado aí. Vai estar o link do comentário fixado. É a 9 mundial. Top 9 mundial de pior float. Ai, não tô acreditando. Top 9 mundial de pior float possível. God, God. E tem overpay? A galera aqui do chat tá falando que tem overpay, mano. É a top 9. Ó, tem overpay. A galera tá falando que tem overpay, mano. Isso é pior que medalha de bronze. Bom, de certa forma, é verdade. A galera falou, é verdade. É a top 9 de pior float. E se tem overpay ou não, eu não tenho essa informação. Mas se tiver overpay também é coisa boba, não é muito. Mas, de qualquer forma, ela vale 758 reais. Vale a pena você participar. E, ó, mano, ainda tem dinheiro aqui pra gente fazer mais uma loucura. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E... Fui, tamo junto, nens. Tchau, 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 tchau.